Olá, meu nome é Edson Cruz para o portal da Igreja de Cristo no Brasil e hoje eu queria falar sobre a importância da leitura. E hoje eu gostaria de falar em específico de um livro feito pelo nosso irmão Lu Sekler, que é o Aroma de Cristo. Nós temos aqui um leitor desse livro e eu queria saber dele, Wanderson Costa. O que esse livro trouxe de benefícios para você? Edinho, teve um momento que quando esse livro foi lançado e eu recebi o livro, eu acabei não lendo, guardei umas duas, três semanas e num momento muito importante da minha vida, que é um momento até que eu estou passando de grande dificuldade, eu a madrugada que eu não fazia, eu digo eu vou ligar a televisão, não liguei, vou ler algum livro, eu fui pegar o livro para ler. E no início do livro, no primeiro capítulo, na verdade, ele traz uma mensagem muito grande. Eu li vários, mas o primeiro foi muito importante, porque pegou num ponto que eu estava precisando naquele momento. E quando ele começa a falar de 2 Coríntios, ali no capítulo 1, ele começa no versículo 5 e vai até o versículo 12 e ele dá uma mensagem, Lu Sekler, quando ele vai citar, de dar exemplos sobre esse texto, ele mostra o que Paulo estava sofrendo, as dificuldades que Paulo sofria, né? E que ele estava compartilhando com os irmãos de Corinto, as dificuldades que os irmãos também estavam sentindo, né? Esse sofrimento dele e isso foi também importante para mim. Será que vale a pena viver ou morrer, né? Então, assim, é um momento que Lu Sekler diz assim, olha, se você não passou por isso, ainda uma hora vai chegar. Então, Paulo diz nesse texto de 2 Coríntios, ali no capítulo 1, essa questão, olha, eu já não tenho esperança mais de viver. Eu já estou sentenciado à morte, né? Então, assim, muitas vezes, e naquele momento, eu estava passando por um momento muito difícil, ainda estou, mas foi, sabe uma energia que a palavra traz, né? E as mensagens, a aplicação do texto faz com que a gente reflita mais sobre o assunto. Revigorou você? Revigorou. Isso aí deu uma nova energia, dizer assim, não só sou eu que passei, né? Que estou passando, mas Paulo também passou, né? E outros passaremos. E a gente tem que superar isso. Então, assim, eu sou grato, né? Por a Lu Sekler e também a vocês, né? Que têm ajudado a divulgar esses textos e esses livros que realmente têm sido maravilhosos para mim. E, com certeza, é para muitas pessoas. Obrigado. Se você ainda não leu, leia o livro Aroma de Cristo, feito pelo nosso irmão Lu Sekler. Mais um apoio, realmente, para a palavra de Deus. Edson Cruz para o Portal da Igreja de Cristo no Brasil. Olá, estamos com o Newton Cruz. Eu gostaria de saber, você tem celular? Tenho. E o que você acha de ter um aplicativo específico para a Igreja de Cristo? Seria ótimo. É isso que está faltando para nós ter comunhão com os nossos irmãos, tanto locais quanto de outros estados. É, e você sabe agora também que nós temos um aplicativo. Esse aplicativo tem contatos de outras congregações, devocionais diários, artigos, muito completo. Você baixaria esse aplicativo? Claro que eu baixaria. Então, todos estão convidados a baixar o aplicativo da Igreja de Cristo no Brasil. O que você acha de ter um aplicativo?